Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Atenção você de São José, Taubaté, Guaratinguetá e região. Você já conferiu a promoção Portas Fechadas da Marabras? É a maior promoção de móveis do ano. Minha gente, são os menores preços do Brasil para você renovar a sua casa. Para você ter uma ideia, os descontos chegam a 90%. É isso mesmo que você ouviu, 90% de desconto. Está quase de graça, então vá a Marabras e aproveite porque está imperdível. Meu amigo, minha amiga, é a maior promoção de móveis de todos os tempos. São móveis a preço de custo. Está vendo tudo isso daqui? Não vai sobrar nada porque está muito barato. Móveis de qualidade com os menores preços do Brasil. Quer ver? Dá uma olhada nas ofertas. Temos esse lindo rack, super moderno e espaçoso, por apenas R$ 149 a vista ou em 10x sem juros de R$ 14,90. Está muito barato. Temos também esse conjunto de mesa com 4 cadeiras, moderno e confortável, que vai deixar a sua casa linda. Sabe por quanto? Só R$ 599 a vista ou R$ 59,90 mensais em 10x sem juros. É especialista em móveis, vendendo muito barato para você. Viu só? Então corra para a Marabras mais próxima e aproveite porque está acabando. Marabras! Preço melhor ninguém faz. Marabras! Marabras!